Eita, vamos pintar? Vamos! Pode pintar! É! Sai, meu jornal! É! Eita! Agora eu vou chamar Bruno pra ajudar a gente, tá? Vou pegar aquela... Aquela coisa com a manha Tem que ficar mais fácil Eu vou gravar um pincel Falco Vermelho fogo Mão A outra mão A gente pintou essa aqui Que é essa aí? Qualquer uma Era boa É a mão de pincel Mão de pincel Então... Mão de pincel Então... É muito bom E aí? Wow. Mão colorida? Mão colorida? Mão colorida? Tava bom! Aí tu muda o bico Mão colorida? Mão colorida? Fica melhor assim a colorida. Mão colorida? Mão colorida? Aí tu tens aqui em cima. Estão ficando por aqui O que é que estão confortando ali? Eu vou pisar Aí vai ficar colando no meu pé Eu vou pisar aqui no quarto Hum Deixa eu botar esse aqui Que esse aqui não tem Deixa eu botar só um pouquinho melhor É que tu é bom tá? Ficou sem o dedão Gostei, ficou bonito Vou botar só um pouquinho de água Pronto, gostei desse negócio Gostei, ficou bonito É melhor do que pincelando no outro cara É, só um pouco Foi, foi Agora só vai fazer assim Vou botar um pouquinho de secar Vamos secar Deixa eu ver se eu tivesse um A mão Bota a mão por aqui essa Não, é aí mesmo? Aqui, peraí, deixa eu virar Aqui, dentro aí Ficou no pé, ele derigou o pé Ficou semuinho Ficou olczem Obrigado.